Deixa de graça garota, para de ser boba Se eu te chamei pra viela, não foi pra beijar na boca Não foi pra beijar na boca Você só tem cara, mas sei que tu não é boa Tu bate o baile, tu perde a linha, faz várias coisas loucas Oh, 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 moça Vou colocar, vou colocar, vou colocar, vou colocar Vou colocar, vou colocar, vou colocar É, é, me gostou, endureceu e a novinha ficou louca Quando vi o tamanho Vem de boca, vem de boca, vem de boca Vem de boca, vem de boca, vem de boca Calma aqui, o GW está curtindo a porra Deixa de graça garota, para de ser boba Se eu te chamei pra viela, não foi pra beijar na boca Não foi pra beijar na boca Não foi pra beijar na boca Você só tem cara, mas sei que tu não é boa Tu bate o baile, tu perde a linha, faz várias coisas loucas Oh, 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 moça Vou colocar, vou colocar, vou colocar R, R, gostou, endureceu e a novinha ficou louca Quando vi o tamanho Vem de boca, vem de boca, vem de boca Vem de boca, vem de boca Vem de boca É o Magri e o GW está curtindo a porra E aí, DJ, tá diretamente da Malvina, né?